Cansei de esperar na janela de casa E se você for pra lá vou me virar Não quero mais lágrimas na minha vida Não, 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 não Cansei desse barco de chão sozinho O meu coração já se me cair Já se me aporte na vida da nossa relação Já se me derrubou a minha vida Sem um corpo despedida Do que sou a Deus se perdeu Nossa grande Dinheiro de futebol da minha própria Feito na nossa história Eu já tomei, eu já senti, mas eu sei se eu Sinto, já consigo Vitor 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 Já me vejo que eu faço, acho que eu vou Fica aí, afirma Eu me mandei o palco Mas agora chora Vou ter um prazo, levanta, levanta, levanta Eu me mandei o palco